Agora nem sei mais o que eu sou O monstro que eu vim a me donar O tempo da vitória acelerou Naqueles que vieram a me ajuda Só Deus sabe do que a gente passou A inveja passeia incomoda A riqueza que veio me agradou Daqui pra frente é só multiplicar A falta de tudo faz você querer Não contesta mano, não paga pra ver Respeito com faz você sobreviver Se eu ganho desse jogo ainda tô aqui Bicho tá pegando, fica atividade Eu quero imune dentro da minha bag Tirar o brilho da minha macerati Mas nosso trabalho só prevalece É o papo ré Quem sobrevive na selva é sempre o mais esperto Não entende porque não conhece o fundamento Desde eu crescendo quem tá correndo pelo certo Nunca imaginei que seja o viado Sempre faço o que eu posso Nunca o que sempre quero Transformado em outro nível Sinto gravidade zero Fiz porque tava nervoso Me retirei do universo Toda a riqueza do mundo não vale o sentido do velho É uma pena dizer se perdendo sua própria história Sendo o jogo do vento maior Tão foi sempre lembrar do passado Tentando consertar todos os defeitos Um dia pra morte se fugir de morte Tava cansado, olhando o fundo do poço Sabia o sentido do dia Vencido ganhando respeito por fazer tão pouco Sou focado pela própria mentira Corro tanto que minha mente não para Já tenho planos com o topo na mira Tanto trabalho certeza não falha Mudei o estilo depois de ameniza Disseram que isso tava os agradando Toma cuidado faz parte do clima Todo dia eu continuo esquentando Lamba por reto Quem sobrevive na selva sempre mais perto Não entende porque não conhece o fundamento Desde eu crescendo quem tá correndo pelo certo Nunca imaginei que esse jogo ia virar Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma